Se eu fosse o PT, tomaria cuidado com o Vargas. Se eu fosse Vargas, tomaria cuidado com o PT. Sou persistente e vou continuar insistindo para ver se o convenço. O principal argumento é a preservação do partido e da vida do André para ele ter melhores condições de defesa para ele mesmo. O André, em benefício dele do PT, deveria renunciar, mas é uma decisão personalíssima e o partido ou a bancada não podem impor a renúncia. É um pedido que temos feito a ele reiterado. Nossa, as palavras acima são de Rui Falcão, do PT, e o André a que ele se refere ao deputado André Vargas, aquele que, ao saber que o doleiro Alberto Iosef havia alugado um jatinho, por 100 mil reais, para que ele tivesse férias confortáveis, exclamou. Isso é coisa de irmão. A fala de Falcão está em reportagem de Larissa Borges, na veja.com. Eu, hein? Se estivesse no lugar de Vargas e se Falcão dissesse uma coisa dessas, eu renunciaria correndo e ainda iria me benzer, né? Imaginem se, da minha renúncia, dependessem, como ele afirmou, a preservação do partido e da vida. Sim, claro, entendi que esse é a vida, não é exatamente no sentido, digamos, biológico, aquela que Celso Daniel, por exemplo, perdeu, mas existencial. Mesmo assim, eu daria no pé. André Vargas está que é pura indignação. Sabe na ponta da língua os serviços que já prestou o partido, e ninguém da cúpula aparece para defendê-lo. Vejam que curioso. Caçado, ele será, isso é certo, e estará inelegível por oito anos a partir de 2015. Se renuncia, também estará inelegível pelos mesmos oito anos, mas o desgaste é menor, ainda que o processo no Conselho de Ética continue. Então por que a resistência virou uma disputa lá da, digamos, família? Ele já tinha dito que não aceitava ser enxotado. A interlocutores, tem sugerido que o ministro Paulo Bernardo e a senadora Gleisi Hofflon, ambos, como ele, do PT do Paraná, seriam beneficiários de um esquema ilegal de distribuição de recursos na Petrobras que envolveria o grupo Chain. Padilha. Quem deve estar contente, dado o potencial de estrago, com o atual estágio do noticiário é Alexandre Padilha, pré-candidato do PT ao governo de São Paulo. Afinal de contas, não foi só o avião fretado por Youssef que fez Vargas cair em desgraça, mas também o lobby que ele fez no Ministério da Saúde em favor do laboratório Fachada Labogem, uma estrovenda que, segundo a Polícia Federal, servia a lavagem de dinheiro. O ministro da Saúde, quando se celebrou o contrato, era Padilha. O caso, curiosamente, sumiu do noticiário. Essa história, mais do que qualquer outra, evidencia tanto as relações de compadre de Vargas com Youssef como o uso da máquina federal em benefício de um grupo criminoso. E isso se deu debaixo do guarda-chuva de Padilha, que também é alvo das mágoas de Vargas. Nas hostes petistas, o ainda deputado é considerado um homem-bomba, um pote até aqui de mágoa, como diria o petista Chico Buarque. Por isso, é tratado com todo cuidado. Sabem como é? Qualquer desatenção barra faça não barra pode ser a gota d'água. Eu, se fosse o PT, tomaria cuidado com o Vargas. Eu, se fosse Vargas, tomaria cuidado com o PT. Por Reinaldo Azevedo.